O dia acabou de amanhecer, ó Vamos sair agora pra ir pro Rio Fazer uma pescaria bacana O caiaque tá ali, ó Ainda tá escuro É isso aí, vamo lá Tá aí o caiaque, ó Como eu não tenho carro Aí eu mandei fazer essa rotinha aqui, ó Pra poder levar ele pro Rio Aliás, forro pra não Não marcar muito embaixo do caiaque Aí aqui assim, ó Como ele anda pulando Não pode deixar ali não Se não faz medo da vara cair Aqui pra uma especa aqui, ó Aí o dia amanhecendo aí, ó E aí nós vamos levando assim, ó Olha a gente pesca na mão aí As visca na mochila Quem quer dá um jeito Não inventa desculpa não De pé mesmo, por aí É rapaziada, cheguei Solta, vai começar a nascer lá, ó Só descansar um pouco pra botar o caiaque na água Vou descansar um pouco agora E botar o caiaque na água Começa pesca Tchau 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 Deu um rapaziada, não estava filmando essa droga. Deu um marchinho aí para vocês, chama filho, vamos soltá-lo aqui, quieta bicho, quieta, 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 ixi que agora complicou o negócio. Vamos soltar o moleque, ai rapaziada, vai para a vida filho, ai, estava batendo aqui, não vou pausar não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vou ir mais para cima. Vou botar a ziguezarinha, baby. Quero filmar um ataque. Vamos lá. É isso aí, filho. Venha. Chama. Dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Chama. Chama na catraca. Chama. Vou pegar uma alicata ali que eu não estou conseguindo tirar, não. Chama. 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 Chama que eu filmava um ataque para vocês. Chama. 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 Dê um like aí. Comenta aí o que você achou do vídeo. O que é que precisa melhorar. E... É nóis. Estamos juntos. Vou filmar agora a descida do rio aqui em time-lapse. Se ficar legal, eu vou postar outro dia aí. Vou postar o vídeo aqui da descida para vocês. Valeu. Obrigado, é nóis.